Parte da água aqui do mar é usada em técnicas de dessalinização, que torna a água potável. Aí ela pode ser usada pela população. Israel é um dos pioneiros nesse processo, de acordo com as regras e normas internacionais. A água dessalinizada responde por 75% do consumo doméstico de água em Israel. A tecnologia é aplicada em 600 milhões de metros cúbicos, o que equivale ao volume que abastece, 6 milhões e meio de pessoas por ano. A dessalinização também é empregada para tratar a água salobra. O processo em si é praticamente o mesmo que se usa para a água do mar. Nesta usina, a água que chega dos poços passa pelas membranas que ficam dentro dos tubos. A água concentrada volta para o mar e a outra é tratada e abastece a população. A tecnologia utilizada em Israel pode ajudar o Brasil a diminuir a escassez de água, explica o coordenador de projetos da Mecorot, a Companhia Nacional de Água em Israel. A técnica pode ser usada em áreas como o semiárido nordestino, onde chove cerca de 600 milímetros por ano, volume próximo à média anual de chuva em Israel. A solução é uma solução gradual. Quando em Israel se começou a fazer a dessalinização, foi depois de fazer outras coisas. Por exemplo, vocês também vão ver como reutilizar o esgoto dentro de Israel. Aqui, 85% do esgoto é reutilizado para a agricultura. Também se fez tudo para reduzir as perdas dentro das redes da cidade. Ou seja, se você faz tudo isso, no final você pode botar água da melhor qualidade, que é água de dessalinização. E é mais cara, da melhor qualidade e mais cara. O custo estimativo de um metro cúbico de água de dessalinização, água do mar, a gente está falando, é por volta de um dólar o metro cúbico. Governos do Nordeste brasileiro já iniciaram negociações com empresários de Israel para importar do Oriente Médio a tecnologia da dessalinização e acabar com a escassez de água no semiárido. Um trabalho de um ano, abrir as portas com governadores de Ceará, Maranhão, Bahia. Agora vamos levar empresas que fizeram esse trabalho aqui no Israel e levá-las para fazer primeiro plantas de dessalinização no Brasil para acabar com a questão da falta de água. Parte do sucesso de Israel no enfrentamento da crise hídrica é resultado também do reuso da água de esgoto. Depois de passar pela usina de tratamento, a água vai para campos de infiltração e fica dentro do aquífero por um período de 4 a 6 meses. Toda essa areia aqui que vocês estão vendo, pois então, ela serve como um filtro para purificar, tirar parte das impurezas da água. Água que sai daqui e vai abastecer centenas de produtores rurais aqui de Israel. A agricultura utiliza 55% da água disponível no país e metade dela vem da reutilização do esgoto. É água de melhor qualidade porque tem nitrogênio e fósforo, então não tem que botar nenhum aditivo. E a segunda água garantida, como o esgoto de uma grande cidade, essa produção é garantida, não depende de quanta chuva tem um ano. Então, essas duas coisas são muito boas para o agricultor, porque ele pode planejar o que vai cultivar e qual vai ser o preço da água e o valor disso é muito grande. Para não faltar água no futuro, Israel já tem um planejamento feito até 2050. O objetivo é aumentar a dessalinização e o uso da água de esgoto, já que estudos apontam que o volume de água potável disponível no país deve diminuir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto